Coimbra aqui e hoje vamos trazer o gameplay de Resident Evil 4 para Nintendo Switch. Quem está aí nos acompanhando sabe que a gente já tem também gameplays de Resident Evil 0 e Resident Evil 1 Remake, ambos de versão HD. E esse daqui é Resident Evil 4 e os três jogos estão chegando para o Nintendo Switch. Agradecer a Caco por ter acendido os códigos para vocês poderem ver os gameplays em nossos canais. E também para poder ver o review do nosso site www.cultimaficha.com.br O virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With a whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon, its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the President. I was to assume the responsibility of protecting the new President's family. Coria, why am I the one who always gets the short end of the stick? You. Who are you, really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the President's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the Chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the President's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the President's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. It's freezing. So cold all of us aren't. That must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. I'll go and have a look. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name is Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the President. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure pick the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. So, I'm going to leave the game play rolling here. And what I'm going to say is that this game was released in 2005, right? PlayStation 2. I don't remember what console is, but I have a chance to see that PlayStation 2 was released. PlayStation 2. E... Ele foi o primeiro jogo... Da franquia a utilizar essa câmera. Assim como ele revolucionou o mercado. Exatamente por utilizar essa câmera traseira. Que é algo muito comum nos dias de hoje. Então, quem quiser... Agradeça a Resident Evil 4. Então, não esqueçam de conferir nossas redes sociais. É... Nosso site ultimaficha.com.br Que é onde vamos colocar... O review desse jogo e dos outros Resident Evil. E também acompanhar os muitos gameplays. Assim como... Assim como teremos também... Estaríamos indo para a E3 e trazendo muitas novidades. Ah, excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Que carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. I said freeze! I said freeze! Oh my God. I said freeze! É tudo bem? Tem um local hostil. Eu não tive a escolha de neutralizar ele. Tem ainda outros que estão no local. Vá para lá e head para a cidade. Take as medidas necessárias para salvar o assunto. Entendeu. 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 Porra de ti, imbecil! 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 Porra de ti- Cabron... Cabron... Ah, Morel! ¡Mierda! ¡Mierda! Que maldita serra! Que maldita serra! Fierda! Que maldita serra! Que maldita serra! Que maldita serra! Que maldita serra! Que jira serra! No! ¡Cógelo! Me voy a matar! ¡No dejes que se te acabe! Detrás de ti, imbécil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É hora de cantar. Temos que ir. O que é isso? 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 Cara, se você nunca jogou Resident Evil e não sabe do que se trata, e nem porque as pessoas estão falando espanhol é porque ele está na Espanha. Tchau, tchau. 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 morrendo duzentas vezes na parte final que tem que andar um jet ski mas é é isso espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez não esqueçam que vocês vão poder ver também o Resident Evil Him... foi esse cara que me tirou vamos poder ver todos os vídeos no nosso canal no nosso youtube e ver como é que está o jogo é além de muitas outras novidades muitos outros jogos a gente tem bastante conteúdo a gente já tem por exemplo o Rage 2 que lançou recentemente tem a Plague Tale então tem várias coisas e todos os reviews também estão no nosso site ultimaficha.com.br merda 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 desisto aaaah peguei é no nosso site ultimaficha.com.br eu acho que acertou eu acho que não o que eu tivesse feito na primeira vez mas tudo bem é e não esqueceu... filho da puta a gente vai na E3 pelo quarto ano seguinte então a gente vai trazer muitas novidades provavelmente vai ter o Resident Evil 3 Remake do Nemesis lá então é algo que a gente vai estar checando trazendo novidades gameplay e muito mais então obrigado a todos que assistiram confiram nosso site confiram todas as novidades um grande abraço e até a próxima e perdão pelas mortes aí que eu tô extremamente enferrujado em Resident Evil 4 e aí